Ano novo e o governo municipal tem mais vontade para trabalhar. As obras e ações não param. E este ano tem muito mais para acontecer e concluir. A nova rua 33 terá os serviços finalizados em poucos meses. Calçadas, novo asfalto, novo sistema de água e esgoto e a parte de energia e internet será subterrâneo. Além da iluminação de LED, que encantará e vai valorizar ainda mais esta tradicional rua comercial da cidade. A Vila Rio que teve as tubulações de água trocadas, ganhou novo asfalto e neste ano receberá muitas outras melhorias. O Hospital São João Batista ficará gigante e terá mais leitos de UTI. O Hospital Materno Infantil, o Hospital da Criança no Retiro, está com 70% das obras prontas. E olha aí o hospital veterinário virando realidade. A UPA do Santo Agostinho vai ficar moderna e mais preparada para atendimentos. E o SPA do Conforto? A obra está andando bem e logo, logo, a Prefeitura entrega. Ainda este ano tem a reconstrução e ampliação de 10 unidades de saúde, além da reforma de todas as unidades de atenção primária e da policlínica da melhor idade. Na arena esportiva, está sendo construído um centro especializado de reabilitação. As obras serão entregues em breve. E o Museu da Ciência e Tecnologia, que está com as obras bem avançadas, fica pronto este ano. Um projeto espetacular e inédito na região. A iluminação de LED vai chegar a toda a cidade. E as obras de mobilidade urbana estão a todo vapor. Elas vão garantir um trânsito com maior fluidez para motoristas e pedestres. Tem viadutos, uma ponte sobre o Rio Paraíba, corredor para ônibus, novas calçadas e ciclovias. A previsão é terminar ainda em 2024. E, além disso, o asfalto está chegando a mais 300 ruas da cidade. Todas as 380 praças de lazer de volta redonda serão reformadas até o final do ano. A segurança já tem câmeras em todas as escolas municipais e nas ruas, fazendo um cerco amplo e restrito em toda a cidade. As forças de segurança se manterão integradas, garantindo principalmente mais proteção para todos. E tem muito mais para te contar. 2024 será um ano com muitas outras realizações, crescimento, empregos e uma cidade mais forte. Junto com o Estado e o Governo Federal. Prefeitura de volta redonda com o povo honestidade e competência.